Vem pro GM, bebê! Eu tava com saudade desse ambiente Musica alta e cerveja gelada de doer os dentes Tô me sentindo em casa, só dando uns pega e sem namorada Eu tô solteirando, deixando a vida e me levando Depois que sofri por alguém, não quero ser mais de ninguém Hoje eu tô sem freio Na mente em Red Bull, whisky gelo Eu bebo um beijo, pego mesmo, bebo um beijo, pego mesmo Vem que hoje eu tô sem freio Hoje eu tô sem freio Na mente em Red Bull, whisky gelo Eu bebo um beijo, pego mesmo, bebo um beijo, pego mesmo Vem que hoje eu tô sem freio Vem com Gregory Nilioli, porque hoje eu tô sem freio Eu tava com saudade desse ambiente Musica alta e cerveja gelada de doer os dentes Tô me sentindo em casa, só dando uns pega e sem namorada Eu tô solteirando, deixando a vida e me levando Depois que sofri por alguém, não quero ser mais de ninguém Hoje eu tô sem freio Na mente em Red Bull, whisky gelo Bebo um beijo, pego mesmo, bebo um beijo, pego mesmo Vem que hoje eu tô sem freio Hoje eu tô sem freio Hoje eu tô sem freio, pode vir whisky, pode vir Red Bull Porque hoje o pai tá sem freio Eu bebo um beijo, pego mesmo Eu bebo um beijo, pego mesmo Vem que hoje eu tô sem freio Vem que hoje eu tô sem freio Vem que hoje eu tô sem freio Vem que hoje eu tô sem freio